Alimento Matinal Vamos à Palavra de Deus, a Palavra de Deus tem poder, a Palavra de Deus nos dá força, a Palavra de Deus nos dá graça. Isaías, no capítulo 40, vamos estar seguindo a nossa reflexão sobre a majestade de Deus. O nosso Deus é um Deus não diminuto, o nosso Deus diminuto que eu quero dizer pequenino, não. O nosso Deus é grande, Ele preenche os céus, Ele preenche a terra e também apesar de ser tão grande, Ele é capaz de através do Seu Espírito viver, morar no nosso coração. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor. Os rabinos judeus, quando iam escrever o nome deste Deus que é majestoso, eles mudavam a pena da caneta, porque achavam que antes de Deus não poderia ser escrito outro nome com a mesma pena da caneta. Eles trocavam a pena da caneta para escrever o nome Iavé. Jeová, Deus Todo-Poderoso. E estamos no último programa que tivemos com vocês, ou que eu estive com vocês, precisamente. Começamos a falar da grandeza, da majestade, da magnitude deste Deus. Quando houve o milagre lá no filho daquele homem, o menino endemoniado, o menino lunático, a Bíblia diz que as pessoas pasmaram e disseram, precisamente no livro de Lucas, no capítulo 9. A Bíblia diz que o povo parou, o povo ficou admirado. E aí está escrito ali, e o povo pasmaram com a majestade do Deus Jesus. Aleluia! E esta majestade é maravilhosa. Lucas, como falei anteriormente, o médico, ele acompanhava Jesus, e ele como médico, ele gostava de ver os detalhes e os milagres, e como ele operava. E ficou na sua mente, por certo, como o povo falava da sua majestade. Não vou repetir, porque antes falamos o termo majestade, que é usado para altezas, para reis, para rainhas. E ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Vamos à palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra, por parte, na terça parte de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança? É uma pergunta? Quem guiou o espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Será que ele teve conselheiro? Com quem ele se aconselhou para que ele desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Escuta, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, em que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. O que é menos do que nada? Ele as considera como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagens vocês o podem confrontar? Quanto a imagem, esta é moldada pelo artífice, depois o oríveis, e reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. E aí o 21 nos diz, será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Aleluia! Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, sobre o lugar mais nobre, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é ele quem defende ou quem estende os céus como cortina, e é verdade, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Como quem vocês vão, com quem vocês me vão comparar, aleluia! A quem eu seria igual, diz o santo. Levante os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande, em força e em poder. Nenhum só, ou nenhuma só estrela, vem a faltar. E por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido pelo meu Deus. Deus, já ouviu sobre este Deus? Já conheceu este Deus? Este Deus é o seu Deus? Então, renda-lhe glória, louvor e adoração. Deus, Ele é todo formoso, a partir da sua voz. Salmos 29, o verso 4 diz, A voz do Senhor é poderosa, olha, não tem voz igual a do Senhor. A voz do Senhor é cheia de majestade. Ele é majestoso desde a planta do pé até o alto da cabeça. A sua voz é uma voz cheia de grandeza, é uma voz cheia de majestade, diz o salmista. João na isla, na ilha, desculpe, falei em espanhol que é isla, na ilha de Patmos. João estava só, estava abandonado, parecia que ia morrer, parecia que estava escondido de Deus, ou que Deus não o via, mas de repente, lê Apocalipse, a partir do capítulo 1. De repente, Ele diz, no dia do Senhor, eu vi uma voz, como voz de muitas águas. A voz dEle é linda, tanto ela vem como voz de muitas águas, como ela vem cheia de majestade, como ela ordena e até as labaredas de fogo são divididas pela voz de Deus. E João diz, que eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, Edu, testemunho do Senhor Jesus, achei-me no Espírito, no dia do Senhor, olha que voz, majestosa. E Ele diz, eu vi atrás de mim uma voz forte, e esta voz forte, era como trombeta, já pensou, uma trombeta tocando, de uma maneira maviosa, para quem estava caído na ilha, triste, abandonado, a voz chegou, a voz de Deus vai chegar aí, a voz de Deus vai te surpreender, como surpreendeu a João. Ela é cheia de majestade, diz o salmista, nos salmos 29, 4, e aquela voz atrás dele, como voz forte, como de trombeta, disse, escreve no livro o que você vê, e mande-o às sete igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E Ele disse, que voz é esta? E Ele disse, voltei-me, para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos sete candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares, e singindo a altura do peito, com cinto de ouro, ele é todo majestoso, suas vestes são majestosas, sua cabeça é majestosa, e aí João diz que a sua cabeça, ela tinha cabelos brancos, como a alva-lã, como a neve, os seus olhos eram majestosos, eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, era muito brilho, aleluia, como o que refinado na fornalha, e a sua voz era como de muitas águas, na mão direita ele tinha sete estrelas, e na sua boca saía uma espada de dois gumes, o seu rosto brilhava, majestade santa, como o sol na sua força, a visão do apóstolo João foi tão forte, que ele caiu desmaiado, ele disse, ao vê-lo, disse, é muita majestade, eu caí aos seus pés, como morto, ele desmaiou, aleluia, porém, ele pôs sobre mim, a sua mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive, aleluia, e estive morto, mas este aqui estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, eu creio, obviamente, neste Deus, eu já tive experiência com ele, e você também, ele é majestoso, às vezes nos apegamos com picuíces, com coisas que nos traz dores, que nos trazem tristezas, que nos levam para longe dele, mas te aproxima dele, olha para ele, vê a majestade dele, sente o calor dele, e a destra dele, a destra dele é uma destra fiel, ele é grande, a Bíblia diz, lá nos salmos 145, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável, aleluia, quem pode penetrar, ele diz, a que Deus vocês podem me comparar, ele é grande, ele é inescrutável, e o salmista disse, falarei da magnificência gloriosa, aleluia, da sua majestade, e das tuas obras maravilhosas, está lá no salmo 145, do 3 ao 5, eu me fascino, eu fico como criança, quando pego a minha Bíblia, e quando eu busquei, sobre a majestade do grande Deus, eu parei, eu me alegrei, e disse, Deus, que coisa maravilhosa, o Senhor mede as águas do oceano, na concha das mãos, o Senhor mede os céus a palmos, e o teu problema é nada para Ele, a sua obra também é gloriosa, se você vê lá o salmo 111, o verso 3, diz o seguinte, oh que Deus grande, obrigada a Deus pela tua majestade, a tua majestade preenche os lugares mais inóspitos, a tua majestade enche de gozo os corações, eu vi o testemunho de uma mãe, que a sua criancinha, estava tão enferma, e ela deixou em casa, e foi buscar a Deus, no círculo de oração, e ela disse a criança, olha filhinho, mamãe já volta, mamãe vai trazer algo para você, mas fica aí, e chama Jesus quando você precisar, Jesus é lindo, disse a mamãe, e aquela menina ficou, e quando as dores começaram, ela deitadinha na cama, ela começou a aclamar, e ela ouvia a mãe orar, no momento de aflição, dizendo, Jesus você é lindo, Jesus eu te adoro, Jesus vem cá, e a menina repetiu, e quando a menina viu, sentiu, a porta fazer, e a menina olha, e entra um ser, ela disse que foi um enfermeiro, mas ela disse, mamãe, eu nunca vi uma pessoa tão linda como ele, ele é majestoso, ele vai chegar aí, ele vai te visitar, e a irmã contou, que ele chegou junto a menina, e disse, dame tua mão, eu cheguei, e vou lhe curar, quando ele disse, eu cheguei, e vou lhe curar, a menina reconheceu, e disse, Jesus, quando ela foi abraçar, ele desapareceu, esta menina jamais vai esquecer, este momento, e você também, não pode esquecer, a majestade de Deus, o salmista diz, que as obras dele tem glória, e é verdade, quando ele fez o milagre, expulsou o demônio do menino, pasmavam, e diziam, Deus, a majestade de Deus é grande, e o salmista diz, a sua obra tem glória e majestade, tem repintes, e a sua justiça permanece para sempre, Salmos 111, o verso 3, se eu pudesse, eu falaria toda esta manhã, sobre a majestade de Deus, porque ele chega, o salmista, eu falei este salmo para vocês, na reflexão passada, Salmos 93, e o verso 1, diz, o Senhor reina, ei, quem reina é o Senhor, tem muita gente querendo mandar, mas ainda o controle está na mão, da grande majestade, daquele que é, que pode, e que faz todas as coisas, o Senhor se revestiu e se fingiu de poder, o mundo está firmado, e não poderá vacilar, o Senhor reina, e está vestido de majestade, Salmos 93, e 1, grande é o Senhor, diz também ainda o salmista, no Salmos 147, grande é o Senhor, ei, o Senhor é grande, é grande, é grande, é maravilhoso, ah se eu pudesse, gritar nos quatro cantos da terra, o meu Deus é grande, e Ele faz e opera maravilhas, grande é o Senhor, Ele é grande em poder, e o Seu entendimento, ah, é infinito, Ele diz, quem foi meu instrutor, vocês podem descobrir? E, infelizmente o tempo encerrou, mas eu termino, aleluia, aos Romanos, 11, 33 e 36, Oh, majestade santa, e tem mais, vai chegar o dia, e está perto, que vamos abraçar, a Ele, e vamos vê-Lo, tal qual Ele é, por isso que, Paulo, o iminente, apóstolo, filósofo, homem cheio de profundidade de Deus, mas Ele chega a dizer a respeito desta majestade, oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência, como da ciência de Deus, aleluia, quão insondáveis são os seus juízos, ninguém penetra, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem conhece o caminho de Deus, o caminho dEle é mais alto do que o seu, porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado, tudo que temos é pela graça, oh glória, porque, dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas, dá uma glória aí, no teu lar, te alegra, por esta majestade, glória, pois, a Ele, eternamente, amém, seja fiel, não escute outras vozes, escute a voz cheia de majestade, que é a voz de Deus, e vai chegar o dia, que vamos aplaudi-Lo no céu, oh, é o dia que eu mais anelo e mais desejo, eu vou encontrar Jesus, e você, e lá, vamos ver totalmente, a majestade dEle, amém, e amém.